Foi incrível Em 41 d.C. Sêneca foi exilado de Roma Ele estava no auge de sua carreira senatorial Mas se viu enfrentando acusações forjadas de um pequeno imperador Que o estava levando para o deserto Ele estava se recuperando da perda de um filho pequeno Deixando para trás uma mãe em luto Mas o que ele poderia fazer? Nenhuma coisa Tudo o que ele podia fazer era tentar sobreviver e suportar Para não ser quebrado por isso Em 1895, Oscar Wilde lutou sobre um destino semelhante Ele havia sido arruinado e perseguido Ele havia sido humilhado e quebrado por um crime que não era um crime Mas o que ele poderia fazer? Nada Como ele escreveu em seu livro Profundes As leis sobre as quais fui condenado são leis erradas e injustas E o sistema sobre o qual sofri um sistema errado e injusto Mas de alguma forma preciso fazer com que essas duas coisas sejam justas e corretas para mim Preciso fazer com que tudo o que aconteceu comigo seja bom para mim A cama de tábuas A comida repugnante As cordas duras desfiadas em carvalho Até as pontas dos dedos ficarem embotadas de dor Os orifícios serviços com que cada dia começa e termina As ordens duras que a rotina parece exigir O vestido horrível que faz a tristeza parecer grotesca no olhar O silêncio, a solidão, a vergonha Todos e cada uma dessas coisas eu tenho que transformar em uma experiência espiritual Nossas circunstâncias podem ser injustas, inesperadas ainda Isto não nos exime de precisar descobrir como navegar por elas Como fazer bom uso delas Sêneca não poderia mudar o fato do seu exílio Mas ele poderia transformá-lo O mesmo é verdadeiro para nós O que quer que a vida nos entregue Ou um tirano nos entregue Temos que consertar Temos que criar justiça Progresso e bem a partir daí É injusto, mas é o destino Podemos transformar esse infortúnio em um futuro melhor É o único caminho a seguir Como disse Epiteto Não podemos escolher as circunstâncias externas de nossa vida Mas sempre, sempre, sempre Podemos escolher a maneira como iremos reagir a ela Então é sobre isso Esse é um texto do Ryan Holiday Nos mostrando, muitas vezes na vida As coisas são injustas Parecem ser injustas e realmente são E aí? O que você vai fazer? O que você pode fazer quanto a isso? Às vezes a gente vê, estamos observando dentro da própria política Injustiças, questões ditatoriais, impostas Agora para para pensar antes na civilização Quanto disso já existiu? Quanto disso ainda existe? A gente pega uma guerra na Ucrânia Um país invadiu o outro, está destruindo o país do nada Pessoas lá na Ucrânia, são iguais Eu e você, estavam lá tocando a vida delas De repente o país do lado resolveu bombardear e desbentar com tudo É injusto, é, e daí? Vai continuar tendo injustiça Vão continuar existindo tiranos Continuaremos tendo seres humanos em um estágio de evolução Seres humanos em outro Agora o que importa para você é como você reage aos infortúnios As injustiças ou a qualquer coisa que aconteça na sua vida Você sempre tem a oportunidade de reagir da melhor maneira ou da pior maneira possível É sobre isso que a gente tem falado no chamado estoico O chamado estoico é um programa de imersão Onde a gente aplica o método das sete lentes da transformação Para transformar sua mente em uma mente inabalável Para transformar sua mente em uma mente que não tem medo Que não tem ansiedade, que não tem preocupação Que enfrenta os desafios, que não procrastina É um novo mindset É um reset da sua forma de pensar Um reset com métodos de meditação e aprofundamento Baseados na filosofia estoica Que tem sendo validado há 2.300 anos Então se você não está satisfeito com a sua forma de pensar e de agir E de sentir muitas vezes na vida O chamado estoico é para você Clique no link, conheça e venha participar conosco E fazer parte dessa comunidade Onde semanalmente nos encontramos, conversamos e aprofundamos Sobre como superar cada desafio de nossas vidas A gente deseja um dia de abundância e paz Gostaria de agradecer a oportunidade de ter partilhado esse curso com vocês Esse curso das sete lentes Que foi estruturado de uma maneira bem bacana Onde pudemos voltar para dentro de nós mesmos Refletir sobre as nossas ações Sobre os nossos sentimentos E através das ferramentas que foram propostas para a gente Tentar mudança de hábitos Um desenvolvimento interior Um crescimento Agradecer também aos amigos Pela partilha Por todo o conhecimento trocado entre a gente Parabéns, Léo, pelo trabalho E nos vemos aí nas próximas imersões Valeu, galera Abraço a todos Tchau 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 Tchau